Ainda falando em saúde da mulher, amanhã aqui em Chapecó, Rede Feminina de Combate ao Câncer vai fazer um mutirão de exames preventivos e também diversas ações como atividades físicas, orientações de saúde, estética, música. Temos matéria para saber como vai funcionar? Amanhã até é tido como um dos dias de. Por quê? Porque amanhã é o sábado que arremata o décimo mês do ano que é o Outubro Rosa Prevenção contra o Câncer de Mâmara. Diego Antunes, o mestre Diego Antunes, versátil. E aqui Everton Leiria, este gauchinho que chegou tímido e está ganhando espaço aqui na NDTV. Vai! Ela não é mais só uma casa de apoio. Após 41 anos de atividades, a Rede Feminina de Chapecó transformou-se em um centro de referência para todas as mulheres que buscam a prevenção, o tratamento e o acompanhamento do câncer de mama e do colo do útero. Esse lugar para mim é a mesma coisa que um porto seguro, uma família unida, sabe? Aqui a gente recebeu amor, carinho e autoajuda para eu me salvar do câncer. Histórias iguais às de Dona Terezinha são comuns por aqui. Todos os meses, a entidade atende entre 800 e mil mulheres, número que representa 40% do total de coletas de todo o município. Um serviço voluntário, gratuito e de uma importância social tremenda. Quando você recebe o diagnóstico do câncer, você perde o chão. Parece assim que é um motivo assim que você logo vai morrer. E vezes não. Você tem que ser forte, você tem que fazer o tratamento correto conforme o médico te ajuda, te orienta o medicamento certo. E depois as pessoas aqui da Rede Feminina sabem tudo o que a gente precisa, sabe, né? A maioria dessas mulheres é de Chapecó, mas existem outras tantas que são de fora e que ao precisar de um local adequado para ficar durante o tratamento, são acolhidas na Casa de Apoio à Criança e à Mulher com Câncer, que funciona ao lado e é mantida pela Rede Feminina. Onde a gente tem capacidade para acolher 28 mulheres e crianças acompanhantes, enfim, uma estrutura muito boa de acolhimento, de apoio, é inteiramente gratuita, né? Elas podem se hospedar, tem todas as alimentações e tudo isso é mantido através das atividades aqui da Rede, das doações da comunidade. Além da coleta do preventivo e das consultas realizadas no local, a Rede Feminina conta com vários outros serviços, como a disponibilidade de lenços, perucas e sutiãs para mulheres mastectomizadas, além do tradicional brechó, que há mais de 20 anos tem ajudado a manter a atividade. O brechó que está aqui há mais de 20 anos na Rede é um local bem bacana, onde a mulherada gosta de vir, garimpar muitas peças boas, tanto usadas como novas. Não tenho nem ideia do custo hoje da Rede, né? Mas tudo que entra aqui diariamente faz um sentido muito grande na gestão financeira da entidade. E como a demanda por atendimentos tem sido crescente para oportunizar que mais mulheres aproveitem as ações do Outubro Rosa, nesse sábado, a Rede Feminina vai realizar um mutirão. No próximo sábado, então, a gente vai estar atendendo, que nós temos o mutirão de coleta, né? Das 7h30 às 16h, sem fechar o meio-dia. Se o tempo permitir, nós vamos ter uma série de atividades externas, né? Com profissionais da educação física, terapias integrativas, facial. O objetivo maior disso é proporcionar as mulheres que não conseguem vir durante a semana para que venham no sábado fazer o seu preventivo. Então, os agrados, os mimos que a gente vai estar entregando para elas é só um plus, porque o que a gente quer é o diagnóstico precoce, a conscientização e que a gente se cuide. O destaque é que se o tempo estiver chuvoso, as atividades vão acontecer da mesma forma, mas sem o fechamento da rua, ocupando toda a área interna da Rede Feminina. É amanhã. É só se organizar e chegar na Rede Feminina totalmente gratuito. Você não tem custo algum. É só participar.